Então, eu vou responder uma pergunta, nessa encontro que nós temos, eu sempre respondo uma pergunta, né? Porque esse encontro aqui faz parte da aula da comunidade. Eu seleciono uma pergunta que eu considero interessante e eu vou responder uma pergunta de uma pessoa chamada Maria Nunes, que ela fez a seguinte pergunta. E eu quero que vocês prestem atenção nessa pergunta, porque essa pergunta tem a ver também com essa aula de hoje. Professor, você diz que cada um de nós está no seu lugar. O que quer dizer essa expressão? Obrigado. Essa expressão, ela foi inspirada no meu querido Gasparito, né? Você está no lugar que você se pôs. O Gasparito falava muito isso. Eu gosto muito disso, porque isso é sistêmico, né? Ou seja, nós escolhemos o lugar que nós estamos, tá? Então, se você está doente hoje, e eu, como fui uma pessoa que fui dependente de medicamentos durante muito tempo, eu estava ali porque fazia parte do meu aprendizado. Eu me coloquei ali. E a ideia é que você possa se libertar das suas bengalas. Então, é importante entender que o lugar que nós estamos é o lugar que nós nos colocamos. Como assim, Wallace? É o lugar, né? É o lugar que você se colocou porque você está compreendendo a vida dessa forma. Então, possivelmente, alguns anos atrás, você não estaria vendo uma live como essa. Então, essa live lhe atraiu hoje, esse conteúdo lhe atraiu hoje, por algo que você está vivendo hoje. Ou que você já está vivendo há algum tempo. Então, você está em sintonia, né? Você está em sintonia com essa perspectiva que a gente está trazendo aqui. Então, nada é por acaso. Então, você está exatamente nesse lugar aí, que é o lugar que você escolheu estar. O mais importante é você perceber se esse lugar que você está hoje é o lugar que alegra o seu coração. É o lugar que aquece o seu coração. É o lugar que te conforta. É o lugar que você sente que estar ali e estar nesse lugar te faz bem. O que acontece hoje, gente? Quando nós vemos o trabalho do doutor David Hawkins, né? Ele mostra que 85% das pessoas da humanidade estão no patamar abaixo de 200 Hz. Então, o que acontece? A maioria das pessoas estão na faixa de frequência onde estão as doenças. Abaixo de 200 Hz, 200 Hz é a frequência da coragem. Então, abaixo de 200 Hz é exatamente onde as pessoas adoecem, porque elas estão ali na angústia do medo. Elas estão na angústia da culpa. Elas estão na angústia da vergonha. Elas estão emaranhadas através do sofrimento, da depressão. Elas não conseguem olhar para a vida através de uma lente a não ser a lente dos problemas. Entendeu? Então, é exatamente isso que faz. E aí, o que acontece? Essas pessoas, o que elas fazem? Elas não aprendem com a doença como aconteceu comigo por mais de 20 anos. Porque nós não fomos ensinados a olhar para a doença como uma oportunidade. Então, o que a maioria das pessoas faz? Elas tomam remédios. Os remédios combatem os sintomas, geram um certo alívio. E elas estão buscando alívio. Elas não estão buscando o crescimento. Elas não estão buscando a evolução. Porque o profissional que atende elas também nem sabe disso. A maioria dos profissionais médicos, alopatas, eles não sabem disso. Eles também estão doentes. Entendeu? Eles não sabem que a doença é um presente. O desafio, qualquer que seja o desafio que você está passando na sua vida, é um presente que você está recebendo. Então, a grande questão é você se conectar a tudo que acontece na sua vida no estado de aceitação. E isso requer coragem. Isso requer coragem. Isso requer coragem de sair da zona do conforto, daquele lugar que você estava ali acostumado a olhar as coisas. Então, o lugar que você se encontra é o lugar que você se colocou e que você muitas vezes se acomodou ali. Entendeu? Então, a grande questão é você perceber que você pode ir para um outro lugar e esse lugar é o seu lugar de honra. Esse lugar é um lugar que você vai construir. E para isso você tem que ter essa coragem. A frequência de 200 Hz é exatamente esse limiar que não vai nos levar. Depois vem a frequência... Nós vamos entrar na frequência da neutralidade. Nós vamos entrar na frequência da disponibilidade, da aceitação, da razão. Aí vem o amor, aí vem a alegria, vem o amor incondicional, vem a compaixão, vem a paz. Vem o estado de iluminação que é exatamente quando a gente aprende a parar de sofrer. Aprende a... Para de fabricar sofrimento. Então, você precisa exatamente estar elevando a sua frequência. Então, a doença é um convite para evoluir. A gente está sendo convidado para evoluir. Ou seja, todos os desafios estão nos convidando para evoluir. O que é que você está precisando aprender? Daí a importância do perdão. A importância da empatia, da compaixão. Porque nós vamos indo para transitar para um outro espaço. Nós vamos transitar para um outro lugar onde nós vamos poder olhar para a mesma realidade com novos referenciais. E nós vamos também escolhendo lugares melhores para estar. Isso é uma construção interna. Isso é uma construção interna. Todo esse trabalho que eu faço é de trazer o conhecimento para que você faça isso. Mas eu não posso fazer por você. Tem que ser uma opção sua. De investir no conhecimento para que você possa ir para um novo lugar. Está certo? Então, observe o lugar que você está. Agradeça por estar aí. E se comprometa a ir para um lugar melhor. Um lugar de abundância. Um lugar de riqueza. Um lugar de prosperidade. Entenda que riqueza e pobreza também são estados mentais. São estados emocionais. É um campo eletromagnético que nós instalamos a partir do que nós acreditamos. Então, nós precisamos... Se você está querendo que a realidade mude na sua vida, é importante que você mude esse programa interior. E esse programa interior eu não posso mudar por você. Nenhum medicamento químico vai fazer isso por você. É uma jornada, é um processo, é um caminho, é um caminhar. Então, nós estamos sendo convidados para esse caminhar. Nós estamos sendo convidados para evoluir. E aí, isso significa que em algum momento você vai precisar soltar as bengalas e vai dizer, sim, eu agora posso andar com minhas próprias pernas. Então, isso é um processo, gente. É um processo lindo. O processo de evolução, o processo de cura, é um processo lindo. E ele nunca acontece isoladamente. Porque uma pessoa que está se curando, uma pessoa que está se curando, ela também está curando o universo inteiro. Ela está mudando a sua vibração. Ela está oferecendo, ela está possibilitando que outras pessoas também acessem esse caminho. Ela está dizendo, olha, isso é possível. Eu consegui, eu consegui. E se eu consegui, é exatamente o que eu ensino isso. Eu ensino exatamente isso. Se eu consegui, você também pode conseguir. E aí, você também pode conseguir. Obrigado.